Salve, salve para os oradores, aqui de São Luís, capital de São Luís, aqui na Argentina, terminal rodoviário, esse que é um dos terminais rodoviários mais bonitos que eu conheço, para mim até agora aqui na Argentina, inclusive, é o mais legal, o mais interessante, e a estrutura é muito completa lá dentro, vou deixar umas imagens para vocês, porque lá dentro rola uma música, então pode ser bloqueado o vídeo por direitos autorais, e é um terminal, aparentemente eu creio que seja novo, eu estou sem internet, mas eu vou dar uma pesquisada e deixar quando eu for editar esse vídeo, as informações da inauguração, a data aí para vocês, porque realmente ele parece ser um terminal novo, lembra a estrutura de um aeroporto, ali tem o ponto dos táxis, na entrada tem uma rampa aqui com essas torres de iluminação que vão mudando de cor também, e aqui por exemplo, agora a gente está amanhecendo o dia, aqui que amanhece o dia é um pouco mais tarde, aproximando aí das 7 horas da manhã, agora são 6h45, o meu ônibus inclusive, que é o que eu vou estar saindo de viagem hoje daqui, lá para Rio Quarto, sai a 7h15, e a linha é, ela vai para Córdoba, então aqui de fora, por exemplo, está uma temperatura aí girando em torno dos 5, 7 graus, um pouquinho frio, mas lá dentro tem um sistema de ventilação, tanto o ar condicionado, eu criei quando faz calor, mas eu estava lá dentro aguardando, porque eu cheguei bem cedinho de madrugada aqui, então eu passei a madrugada ali na rodoviária e estava bem quentinho, tem um sistema de aquecimento lá dentro, bem interessante, lá também tem brinquedo para criança, banheiros em vários pontos ali da rodoviária, a área de guichês fica em cima, e tem uma área também ali de um cine, que é como se fosse um espaço para o pessoal poder fazer algum evento, né, uns artistas, eu creio, regionais, tem um palco lá, e também tem uma TV que fica transmitindo alguns jogos, alguma programação, que eu também estava acompanhando lá um pouco mais cedo, opções de restaurante, a rodoviária é bem completa, bem legal. A estrutura é muito boa, vamos lá. Olha, fica esses sons tocando aqui pelo rodoviário, tem uma rampa de acesso lá para cima, e eu vejo vários monitores de segurança também aqui em vários pontos, além de câmeras de segurança. Ali tem um elevador, umas exposições ali, tem um banco ali também ao fundo, e vamos para lá, se não o YouTube vai me barrar por causa desses áudios aí tocando. Ó, a rodoviária é protegida por essas, essas cabines onde você sai para poder ir para as plataformas de embarque. Lá dentro é muito quentinho. Chegou aqui, essas aqui são as plataformas, quem acompanhou o vídeo anterior, viu aí chegando por aqui, vi uma empresa igual aquela ali, olha, Andesmar, eu não sei se pronuncia Andesmar ou Andesmar, acho que simboliza algo com os Andes né, pelo menos eu comprando a passagem no guichê, é, era Andesmar, que eles estavam pronunciando. A empresa que eu vou é a San Juan del Mar del Plata. Tem dois carros dela aqui, talvez seja um dos dois, o destino que vai aparecer no letreiro. É Córdoba, então vou dar uma olhada ali para ver se é esse aqui mesmo. Esse aqui é um Campeone, Campeone DD. Aí da nossa carroceria Comil Brasileira. Tem um outro de lá ali, da Metal Sur. San Juan Mar del Plata. É o Cote 416, carro 416, aí com o motorzão Scania AC. Eu vou perguntar aos motoristas ali para ver se é esse. Não está aparecendo ali, vão ver. É, foi só por garantia, perguntei ali os motoras, mas não é não, que ele realmente está indo para San Juan. O carro em transo, né, vai que eles saem um pouquinho antes. Aí se eu perco um ônibus, atrapalha o meu esquema. Apesar que hoje eu faço uma parada em uma cidade, próxima depois da que eu vou sair daqui. O motor deu até um tchau lá. E aí então, seguiu a viagem. Eu voltei para a cabine aqui, que está mais quentinha. Por mais agadeado que esteja, lá fora está bem frio, vai esfriando. Está esfriando o corpo todinho. Daqui também eu consigo acompanhar a movimentação quando o carro chegar. Um 20 de junho. Uma Copau G7 Paradiso 1800DD, mas não é esse não. Então, provavelmente o meu está se aproximando lá da frente. O verdinho lá. Na entrada da rodoviária, lá no... Como é que chama o negócio ali? Me fugiu o nome da cabeça, Mel Guichê. Na guarita, ali de identificação. Fugiu o nome. E... Como estamos aproximando das 7 horas da manhã. Provavelmente... É ele mesmo. Vou acompanhar aqui. A névoa ainda continua rodeando aqui pela... Pela cidade. Ela está tão forte que parece que está chovendo. Olha só como está escorrendo água aqui do telhado da... Da rodoviária. Olha, está vindo ali com o letreiro de Córdoba. Então... É o meu busão. É o meu busão. E o carro ali parece que é buscar, hein? Ó... Buscarzão DD. O panorâmico. É ele mesmo, hein? Rapaz... Panorâmico DD da Buscar. Raridade de ver no Brasil, mas é... É até comum aqui na Argentina. E até então meus roteiros estão dando certo, hein? Eu consegui encaixar... Os modelos de ônibus que eu queria. Vambora. Ali eu vou na poltrona superior. Esse eu acho que ele tem... É semi-cama e cama. Nosso coche. Centro-de-se-ses. Uno-uno-se-ses. Coche, pra quem... Às vezes está em dúvida... Coche é carro. Então... É o nosso carro aí do... Da viagem até... Rio Quarto. Uma viagem que vai levar aí... Em torno... De... Quatro horas. Quatro, cinco horas de duração mais ou menos. Tá muito longe daqui. Tem bastante passageiro. A maioria aqui... Eu creio que deve estar indo pra Córdoba. Tem até um senhorzinho aí que a gente tava perguntando... Um outro motorista lá. Ele falou que tava indo pra Córdoba. Vamos lá. Começa... A... A nossa aventura aí. De... De buscar eles, ó. Ó. Sano Home Mar de Plata. Esta é a empresa... Que eu vou estar viajando. Ali os coletivos. Rapaz, legal viu. Tava torcendo pra vir esse carro. Deu certo. Deu certo. Deu certinho. Olha, ó. Todos os carros aqui na Argentina... Tem essa identificação nas laterais. Aí tem o nome da empresa... E o número do carro. Aqui não tá aparecendo, mas... Mas tem também. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ó. Segue o padrão também. Escada ali pro motorista. Minha poltroninha. Minha butaca. Minha butaca é a 4. Está aqui da direita... Na frente, né. Ó. O sistema de iluminação aqui está funcionando. Rapaz, é de botões ainda, ó. Aqui. Nossas poltronas estão um pouco escuras, né. Aqui o apoio. E o espaço aqui na frente. Bem espaçoso, hein. Tem até um fundo ali também. Na frente. Está aí. Interior do carro. Vamos conferir ali. São 46 lugares. Aqui tem uma geladeira. Mas não tem água. E... Segue aquele padrão também. Nas viagens aqui. Até agora. Que eu fiz. Todos os serviços. Não tem cortesia de água. Nas viagens. Nos carros. Nenhum teve. Não sei se talvez. Algum outro serviço. Possa ser que tenha. Algum serviço. De lanche. Ou algo assim. Mas todos não. Não tiveram. Aí, cara. Privilégio viajar. Não buscar. Panorâmico. Lá no Brasil. A gente. Geralmente. Só vê. Um carro de turismo. Raridades, né. Ou quando é clandestino. Aí costuma rodar. Alguns. Alguns modelos desses. Então, é. É um privilégio, tá. rodando, cara. Nunca. Nunca. Nunca viajei. Acho que eu viajei. Na verdade foi um passeio. É. Em Foz do Iguaçu. Ó. A reclamação é boa, hein. Boa. É isso. Despedindo aqui da rodoviária de São Luís. Obrigado aí pelo conforto. É. Foi bom passar a madrugada aí na. Nessa rodoviária. Quentinho. Confortável. E bacana. Segundo viagem. Olha, tá só eu aqui na frente. Não tem nenhum passageiro. Tão um pouco escuro, né. Porque a iluminação dele é um pouco mais baixa. Mas, daqui a pouco o dia amanhece e eu mostro um pouquinho melhor pra vocês do interior aqui do carro. E lá embaixo também, né. Pra gente poder conhecer o cama, que é o leito. Lá embaixo. Agora já começa a ficar uma movimentação um pouco maior nesse horário. Olha, tem alguns carros ali se aproximando. E o chassi do carro que a gente tá viajando aqui é o Mercedes. Olha como tá molhado aqui a pista, né. E não choveu. Mas tá muito molhado por causa do neboeiro. A umidade tá bem alta. Olha, cuidado com os jardins aqui. A decoração também do viaduto. As vias bem sinalizadas. É uma cidade que aparentemente bem organizada. É a capital aqui da província de São Luís. São do estado, né. A província de São Luís. A província de São Luís. A província de São Luís. o pessoal aí já aguardando pra poder iniciar os trabalhos do dia e são 7 e 15 da manhã e ainda tá todo escuro aqui ainda demora um pouco pela posição que a cidade se encontra no globo terrestre e o sol demora um pouquinho mais pra poder aparecer por aqui mesmo porque também o sol tá bem nebuloso mas o sol nasce um pouquinho mais tarde olha lá, apertem os cintos e vamos então iniciar aí mais uma aventura aqui no canal junto comigo e aí 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 8 8 8 8 30 aqui é Vila Mercedes e aqui a gente fez um embarque maior de passageiros e aí o dia agora já começou a dar as caras e aí aí e aí e aí e aí o inverno e de chuva dentro do mesão e aí Música 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 Chegamos aqui em Rio Quarto Música 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 Chegamos no horário, aí o buscazão, panorâmico, vai seguir agora pra Córdoba, e eu inclusive tenho que agora comprar uma passagem ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.